Olá, meus queridos, prazer estarmos aqui de volta para podermos considerar mais um pouquinho da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas. Eu estou aqui com duas traduções da Bíblia, que eu tenho utilizado aqui manualmente, nos vídeos, geralmente eu coloco aqui na tela a versão King James, que é a que eu tenho instalado no meu celular. O tema que eu quero abordar aqui, de forma, espero, de uma forma breve, é com respeito a ser filho de Deus. Quem, a Bíblia diz, que são os filhos de Deus? Quem pode ser filho de Deus? Tal como, por exemplo, por que eu estou levantando esse tema? Uma das doutrinas fundamentais de seitas de controle mental, um dos objetivos fundamentais de seitas de controle mental é criar hierarquias, divisões entre clérigos e leigos, entre pessoas que são uma classe especial e outra que é menos afortunada. Por exemplo, eu fui membro de uma seita de controle mental por cerca de 30 anos, e se criou uma doutrina, citando textos bíblicos, tentando justificar esta doutrina, de que existe uma classe especial de 144 mil, que são os únicos que são os filhos de Deus, os únicos que são os irmãos de Cristo, são os únicos que são também chamados de trigo, são os únicos que fazem parte do grupo deles, que podem comer dos emblemas, beber o vinho e o pão na celebração da morte de Jesus. Mas e o que a Bíblia ensina sobre isso? E aí nós queremos, a proposta desse vídeo aqui e de outros que poderão vir, é justamente mostrar o que a Bíblia realmente ensina. Porque, por exemplo, isso é o que a liderança da seita, onde eu fiz parte, ensinou, ensina ainda. E esse livro que eu tenho mostrado aqui de vez em quando, o livro Raciocínios à Base das Escrituras, na parte sobre celebração da morte de Jesus, celebração, vem justamente falando sobre isso. No tópico céu, por exemplo, fala dos 144 mil, quem tem esperança de viver para sempre no céu, são apenas os 144 mil, aqui, por exemplo, nesse tópico, está vendo? É um número literal? Ou é simbólico? E aí eles dão a explicação do jeito que eles quiserem, né? Tudo para poder enquadrar a liderança, que são hoje oito homens, chamados corpo governante. E um dos ensinamentos fundamentais é que esse corpo governante foi designado por Jesus em 1919, 1919, para liderar os cristãos no tempo do fim. E, portanto, eles exercem toda uma autoridade, né? Como ambos da fé dos membros dessa organização, conhecida como Testimunho de Jeová. Então, vamos primeiro atentar aqui, focalizar a atenção na expressão filhos de Deus. A quem a Bíblia abre a oportunidade de ser filho de Deus? Vamos ver? E não precisa de muito mistério, não precisa de curso de teologia, não precisa de muito melodrama para entender essas palavras tão simples, escritas aqui pelo apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 1. Do versículo em diante, depois de falar da origem espiritual de Jesus, né? Que antecedeu a sua vinda carnal, onde ele se manifestou como homem carnal, inclusive diz o versículo 18, né? Nenhum homem jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Então, Jesus se manifestou como homem, e é isso que o texto aqui está dizendo do versículo 1 até o versículo que nós queremos chegar, que é o 11, né? Ele veio do próprio céu e tal, ele criou o mundo, todas as coisas que existem, existem porque foram criadas por ele. E isso está em harmonia com outros textos bíblicos, como Colossenses 1, versículos 15 e em diante, que diz que Jesus é a imagem do Deus invisível e ele criou todas as coisas. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 e em diante, fala que ele existia em forma de Deus, se esvaziou e se tornou menor que os anjos. Então, Jesus se tornou carne. E aí, no versículo 12, que é o que nós queremos, diz assim, no entanto, preste bem atenção nessa expressão, vê se em algum momento se classifica aqui um número específico de 144 mil. Na verdade, você não vai encontrar essa expressão 144 mil nas escrituras gregas, cristãs, em nenhum momento, a não ser lá no livro de Apocalipse, que é um livro que fala em linguagens simbólicas, em simbologias. Você pode ver no capítulo 1, quando o apóstolo João diz que em sinais, ele veio estar no dia do Senhor, nos últimos dias, ele viu o fim, ele viu o futuro de forma simbólica, em símbolos. Viu feras surgindo do mar, viu a mulher vestida de sol e etc. Serpentes de sete cabeças e por aí vai. Então, é um livro que usa linguagens simbólicas. E o livro deixa muito claro isso, o livro de Apocalipse. E o único livro que cita nas escrituras gregas o número 144 mil é o livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículo de 1 a 8, que fala de 12 mil de cada uma das tribos. Então, multiplicando 12 por 12 mil vai dar 144 mil, 12 mil de cada tribo. E também no livro, no capítulo 14, versículos de 1 a 4, que fala de 144 mil que foram comprados da terra. Antes da gente, não vamos entrar aqui agora, nesse momento, na expressão comprados da terra, que eles querem dizer que eles foram comprados para ir para o céu, para serem abduzidos e viver no domínio celestial. Vamos ver, será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Vamos à expressão filho de novo? 1 João 1, versículo 12. No entanto, a todos os que o receberam. Que receberam a quem? A Jesus. Então, a todos. Aqui não disse a 144 mil, não disse só os da tribo de Benjamim, não disse só os da tribo de Judá. Não, a todos os que o receberam. Ele deu autoridade para se tornarem filhos de Deus. Por quê? Porque exerciam fé no seu nome. E eles nasceram, não do sangue. Veja que está se usando aqui, então, uma terminologia espiritual. Se não nasceram do sangue, nem da vontade carnal, então, é lógico, subintense, que é uma linguagem espiritual. Eles nasceram, não do sangue, nem da vontade carnal. Ou seja, esses que se tornaram filhos de Deus. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, a todos os que receberam a Jesus, porque exerciam fé no seu nome, foi dado a eles a oportunidade de se tornarem filhos de Deus. Quebrando, então, o mito, a doutrina falsa, separatista, de hierarquia entre clérigos e leigos, dentro de seitas de controle mental, como a das testemunhas de Jeová, que eu fiz parte, a Bíblia ensina, então, que todos os que exercem fé em Jesus se tornam, então, filhos de Deus, em sentido espiritual. Quer comprovação disso? Vai em Romanos, carta inspirada, escrita pelo apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo 8. É um outro texto que a liderança das testemunhas de Jeová se apropriou dele e deixou que tudo dito aqui nesse capítulo 8 seja exclusivo para os tais 144 mil. Agora, tenta achar essa expressão 144 mil aqui em Romanos, capítulo 8. Você não vai achar. Tenta achar algum momento que fala aqui de esperança celestial. você também não vai achar. Tenta encontrar aqui alguma coisa que diz que esses são os que comem dos emblemas. Você também não vai achar isso aqui. Então, diz aqui do capítulo 8, do versículo 1 em diante. Vamos pegar do versículo 3. O que a lei era incapaz de fazer, visto que era fraca por causa da carne, Deus fez por enviar o seu próprio filho na semelhança da carne pecaminosa para eliminar o pecado e assim condenou o pecado na carne para que as justas exigências de Deus na lei se cumprissem em nós. O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos cristãos em Roma. Muitos que eram romanos, inclusive, que se tornaram cristãos, que eram gentios. Eram chamados assim. Aqueles que não eram judeus, que se tornaram cristãos, são chamados gentios. E aí ele diz no versículo 6, aliás, no 5. Pois os que vivem de acordo com a carne fixam a mente nas coisas da carne. Mas os que vivem de acordo com o Espírito nas coisas do Espírito. Então, aqui lança-se a base de qual é o assunto em pauta que o apóstolo Paulo está traçando aqui com os cristãos romanos. Que existem aqueles que são pessoas carnais. Lembra que a gente viu lá em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, que eles se tornaram filhos de Deus, não de acordo com o sangue, nem com a carne, nem do homem, mas pela vontade de Deus. Isso, então, em sentido espiritual. Aí ele, o apóstolo Paulo aqui, diz exatamente isso. Que se nós vivermos de acordo com a carne, ou em sentido carnal, dando vazão aos nossos desejos carnais, pecaminosos, que herdamos de Adão, está também em Romanos, capítulo 5, versículo 12, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade herdou o pecado como uma doença contagiosa. Se nós vivermos inclinados para o pecado, cedendo ao pecado sem resistir, e não recebendo o Espírito Santo, deixando que as orientações bíblicas guiem, moldem o nosso modo de vida, se nós vivermos de acordo com o Espírito, então nós seremos filhos de Deus, ou mostraremos ser filhos de Deus, porque nos tornamos, a partir do momento que depositamos fé em Cristo, mas se a carne, os desejos pecaminosos, dominarem a nossa vida, então nós deixamos de manifestar as qualidades de filhos de Deus. É disso que ele está falando aqui. Não está falando nada de participar dos emblemas, não está falando nada de vida celestial, e também não está falando nada de 144 mil. Consegue ver como a Bíblia sozinha desmonta doutrinas falsas que só servem para escravizar as pessoas para que elas sejam seguidoras de homens, como na organização que eu fazia parte, Torre de Vigia, onde milhões de pessoas são escravas de oito homens. No versículo 7 ele diz, porque fixar a mente na carne significa inimizade com Deus, você deixa de ser filho dele. Visto que a carne não está em sujeição à lei de Deus, de fato nem pode estar, de modo que os que vivem em harmonia com a carne não podem agradar a Deus. Aí ele diz aqui do versículo, cadê? 14, vamos pegar o 14 aqui? Você pode ler o capítulo todo que está falando sobre isso. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, certamente morrerão. Mas se pelo Espírito entregarem a morte, as práticas do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são realmente filhos de Deus. Então, quando eles dizem que só 144 mil são filhos de Deus, eles querem dizer que todos os outros são guiados pela carne. Para você isso faz sentido, de acordo com o que a Bíblia ensina? Então, se só 144 mil são filhos de Deus, então só eles são guiados pelo Espírito. Automaticamente, todos os outros são guiados pela carne. Mas é claro que não é isso que a Bíblia está dizendo. O que ela está dizendo aqui é que nós podemos manifestar, nas nossas vidas, uma demonstração vívida de que somos filhos de Deus, como diz aqui o versículo 16. O próprio Espírito dá testemunho com os nossos filhos de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, mas co-herdeiros com Cristo, desde que soframos com Ele, para que também sejamos glorificados com Ele. Todos os cristãos que depositam fé em Cristo, todos aqueles que são seguidores de Jesus, são filhos de Deus. Diz João 1, versículo 12 e 13, e diz aqui o Romanos, capítulo 8, todinho. É a Bíblia que ensina. Se você quer saber realmente o que a Bíblia ensina, não pergunte, não pergunte a líderes religiosos. Vai na Bíblia. Se você duvida do que eu estou dizendo aqui, leia a Bíblia, peça o auxílio do Espírito Santo. Jesus diz em João 16, 3, eu vou ver nessa outra tradução agora. Não acredite no que eu estou falando. Não creia no que eu estou dizendo. Confira na Bíblia e você mesmo chegue à sua conclusão. Jesus falou aqui, primeiro em Lucas, vamos ler aqui. Pronto, Lucas 11, 13, que apareceu primeiro. E diz assim, Se vós, seus maus, sabéis da boas coisas dos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então peça o Espírito Santo ao Pai, para que você possa entender o que a Bíblia diz. E em João, capítulo 16. Em João, capítulo 16. Versículo 13, ele disse assim. Mas quanto ao Espírito da verdade, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Então, se você quer realmente entender o que a Bíblia diz, não pergunte a líderes malandros que querem dominar a vida dos fiéis, que querem ser substitutos de Cristo. Leia na Bíblia. Estude a Bíblia. É a Bíblia que é o nosso guia. O Espírito Santo é que nos orienta a entender o que a Bíblia diz. Mas peça ao autor das Escrituras, que é o Pai. E aí você vai conseguir encontrar o ensinamento verdadeiro. Só queria compartilhar aqui, mais uma vez, como a Bíblia desmonta mitos e falsos ensinos de seitas de controle mental. Foi um prazer. Aguardem, então, os nossos próximos vídeos. Até lá.